E aí, nerds, cinéflos e tatuados, eu sou o Faustino Neto, um nerd tatuado. Como vocês estão? Chegou na Netflix a terceira e última temporada de Dark, eita série maravilhosa da Gota. Velho, eu tô muito empolgado, e você deve estar muito empolgado. Você já deve ter assistido, né, quando tá vendo esse vídeo ou não. Se ainda não assistiu, você como eu está muito empolgado. Provavelmente eu tenha gravado esse vídeo antes de sair a temporada terceira. Por isso que eu não vou dar spoiler e nem comentar aqui. Mas se vocês quiserem, eu vou fazer um vídeo da crítica da terceira temporada, ou então do resumo da primeira e da segunda separado, e um vídeo só com a terceira. Comenta aí se vocês querem que eu vou fazer. Mas se você ainda não viu a série Dark, esse vídeo aqui vai ter muito spoiler. Então, se você não viu nem a primeira e nem a segunda, eu peço que você pause. Se inscreve no canal, salva esse link aqui, salva esse vídeo pra ver depois que você assistir. Porque esse vídeo vai estar recheado de spoiler da primeira e da segunda temporada. Então, chega de delongas, eu tô trazendo pra vocês as 10 referências de Donnie Dark em Dark. Roda a vinheta, meu querido Padawan! Queria agradecer a todo mundo que está vendo o nosso vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Se ainda não viu o filme ou a série, vou avisar mais uma vez. Esse vídeo tem bastante spoiler da primeira e da segunda temporada. Se você ainda não viu nenhuma das duas temporadas, por favor, guarda esse vídeo, assiste a série, o filme, e depois volta pra ver esse vídeo. É muito importante. É recheado de spoiler. Primeira coisa que temos que trazer é a viagem no tempo. Dã! É claro, descobriu a roda, amigão. Não, não, não. Você tá de brincadeira comigo, né? É, o mais óbvio de todos, assim que chegamos a ver Dark, já entendemos o que acontece. Mas em Donnie, isso não tá no contexto todo da história. Não vou explicar o filme. Se ainda não viu o nosso vídeo, tem aqui o card aqui em cima, explicando Donnie Darko. Mas a viagem no tempo em Donnie Darko é algo mais subjetivo. Não tem assim o compilado da viagem no tempo. Donnie Darko fala sobre o universo tangente e o universo primário. Mas eu não vou entrar nessa explicação. Tem o nosso vídeo aqui no card aqui em cima, você pode clicar e ver a nossa explicação sobre Donnie Darko. Segundo, a roupa de Mike, que é parecida com a roupa que Donnie usa na festa que ele dá quando seus pais viagem. E a mesma roupa que ele usa quando acontecem as coisas na casa da vovó morte. Terceira, Selador. É uma das coisas bem representadas. Explicadas em Donnie, que seria uma porta pequena ou porta de adega. O que seria um portal para facilitar a passagem do tempo. Em Donnie, ele aparece na aula da professora de inglês. E na casa da vovó morte. E em Dark, o que aparece em Dark é a porta que eles usam para fazer a passagem do passado, presente e futuro. Que é aquela porta de metal com o triplice. E também no bunker, que é onde todo mundo se encontra para aprender sobre o que está acontecendo. E também onde eles prendem as crianças também naquele bunker. Que é um selador. Quarta, o sofá esquecido. Ele é usado algumas vezes por Donnie e seus amigos para conversar e teorizar o que a vovó morte espera tanto olhando a correspondência. E também para teorizar coisas dos Smuffs. E em Dark, ele serve como um ponto de referência onde está perto da porta da caverna. Para representar o presente quando ele sai da caverna. E a gente percebe que ele está fazendo essa transição de entre passado, presente e futuro. Quinto, a música Mad World. Está presente em Donnie Darko. E também está presente em Darko. Alguns momentos melancólicos. Mas em Dark, tem uma versão bem melancólica. E vem várias versões diferentes. Dependendo da cena e da temporada, ela faz uma mudança. E traz alguns momentos tristes. Sexto, o coelho de Dark. É o Frank. É aquele ser assustador. E em Dark, temos a referência a ele. Uma delas é o quarto onde se mantém refém as crianças que são sequestradas e mortas por Egon e Noah. E outra, aparece um coelho no futuro, em 2052, na lápide de Justina. Que é uma personagem que pouco aparece. Que é a policial da segunda temporada. É verdade que a gente não presta atenção em todos os personagens. Mas provavelmente cada um tem o seu passado, o seu presente e o seu futuro também na série. A gente só foca nos principais. Mas também pode ser que tenha alguma referência e algo importante neles na série toda. Sétima, a triqueta é um dos símbolos usados pela Wicca, mas também por outras diversas culturas pagães. Em geral, as três pontas simbolizam a vida, a morte e o renascimento. Além do passado, presente e o futuro. A gente vê ela de uma forma na série. Mas a gente invertendo ela e colocando em cima da capa do filme do Donnie, que é o rosto do coelho, podemos ver um encaixe perfeito nessa imagem. Isso é uma teoria louca do Reddit e de todo mundo que acompanha a série. Oitava, a cachorra que Claudia perde no passado e aparece no futuro, tem o nome Gretchen, que é o mesmo nome do amor, do grande amor de Donnie Darko. É uma homenagem que a galera deve ter feita pra ir referência ao filme. Você se ligou nessa ou não? Nono, aquele policial Uller. Desde a primeira temporada, a gente não sabe como ele conseguiu ter aquele tampa-olho ou aquele ferimento no olho. E quando ele vai contar, acontece algo e ele não conta. Provavelmente a gente tem resposta na terceira temporada. Mas sabemos algo que ele tem parecido, que é uma referência a Frank. Frank, quando leva um tiro, é no mesmo olho que Uller tem. O tiro que Frank levou pro Donnie, a gente pode reparar que é no mesmo lado dos dois. Então isso pode ser uma referência que os diretores colocaram para Donnie Darko. Décima e última. Não podemos esquecer a presença marcante dos dois livros sobre viagem no tempo. Bem representado nos dois. Em Donnie, o professor de física dá o livro da vovó morte para ele. E em Dark, é o que dá o livro para Cláudia. A primeira vez que a gente vê esse livro. Então ele é como se fosse uma bíblia e ajuda para os viajantes no tempo. Para conhecer mais um pouco do que está acontecendo no seu universo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei. Comenta aí o que você achou. Se você já assistiu a série, comenta aí também, sem dar spoiler, do que você achou do final da terceira temporada e última de Dark. E também comenta se você quer que eu traga mais 10 referências sobre Donnie Darko em Dark. Não se esquece de compartilhar, comentar e falar alguma referência que você achou diferente dessas. Muito obrigado, galera nerd. E que a força esteja com vocês. Fui. E até mais. E até mais.